Parabéns para todas! Parabéns para todas as maravilhosas que estão aqui hoje! O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ele é uma premiação, uma ação do movimento Sebrae Delas, que é o movimento nacional do Sebrae a favor do empreendedorismo feminino. E o prêmio vem para consolidar e para premiar, homenagear, enaltecer as mulheres empreendedoras. E a gente lê histórias e premia essas mulheres, exaltando tudo o que elas fazem, seja em qualquer segmento, mas para reforçar a força da mulher realizadora. Cheguei lá, as meninas falaram, nossa, que negócio legal, e elas incentivaram. Então, assim, eu vejo o Sebrae como muito acolhimento. Você acreditar na sua ideia, sentir com o coração. E fé em si próprio, que tenha coragem, levante, não fique na cadeira, levante, sacuda a poeira e dá a volta por cima. E vá em frente, que o mundo está de braços abertos e tem muita gente boa no mundo que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. Daqui para frente, sempre, quando eu ver alguma mulher e falar, não, vamos ser empreendedora, porque é o caminho. E a gente consegue. A gente começa, é difícil no começo, mas a gente consegue sobreviver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto